Fala galera, beleza? Alexandre dos Carros na área aí, começando mais um vídeo, mais uma promoção de veículos aí, ó Estamos aqui com essa Mitsubishi Pajero 3.8, a gasolina pessoal, motor V6, tá pra vender E bem mais barato do que é na tabela FIP, viu? Carro bem mais em conta aí, fica no vídeo que eu vou mostrar o carro pra você bem detalhadamente Deixa o joinha, deixa o like aí Corretor de veículos pessoal, Alexandre dos Carros, pra quem não me conhece Vendendo o carro para todo o Brasil, tá aqui meus telefones, chama a nós É um novo jeito de vender veículos, por filmagem, entendeu? Aqui nós filmamos, mostramos os efeitos e mostramos as qualidades do veículo Esse carro aqui é uma Mitsubishi, motor 3.8 Esse carro é a gasolina, motor V6, tá com 4 pneus novos Muito inteira, viu? Fica no vídeo, já já vou falar o valor Olha os pneus dela, pneu tudo zerado Roda, liga leve Esse carro aqui eu acredito que ela é sete lugares, né? Sete lugares, com certeza, sete lugares, vou abrir a tampa Motor 3.8 V6 Pintura dela é impecável, não tem defeito nenhuma pintura Se você quer um carro espaçoso aí pra viajar Tá aqui, ó Não abre não, viu? Não tá abrindo? Destrava aí pra nós, por favor Abrimos aqui, ó Pra vocês dão uma olhada Ela é sete lugares Aqui tá o banco aqui, ó Esse banco também esconde pra dentro aqui Tá? Se você quiser Olha o tamanho desse carro Esse carro é gigante Carro todo original Não é carro mexido Esse carro aqui é automático Se ela fosse um carro a diesel Ela valia muito mais, pessoal Do que o que nós estamos vendendo aqui É o preço imperdível Vocês vão assistir e empreender? Fica no vídeo aí Já já vou falar pra você Ela é 2009, hein? Automática 4x4 Multimídia Ó Show de bola o carro, hein? Vamos abrir o cofre do motor aqui Pra mostrar pra vocês Fica inteira, viu? Olha que jarada, ó Nova, nova, nova Pajero full Só de pneu Aqui ela tem uns 4, 5 mil reais Sabe quanto o valor Desse carro, pessoal? Tô fazendo esse carro aqui Por 54 mil reais Vocês acreditam? Carro que custa 71 A FIPE dela é 71 Nós estamos vendendo por 54 Pra torrar 54 mil Preço imperdível, né? Me liga logo, viu? Senão você vai perder Isso aqui é oportunidade É um preço imperdível aí, ó Motor V6 A gasolina Esse carro aqui não gasta muito não Sabe por quê, pessoal? Muita cavalaria Você anda com o pé em cima Esse carro na estrada Ele faz uma média de 9 a 10 quilômetros Na estrada Entendeu? Show de bola 54 mil reais Radiador Tudo original Mecânica Toda prova Documentação Tudo em dia Os carros prontos Pra viagem Pra qualquer lugar do Brasil Entendeu? Show de bola V6 O bagageiro Tem tudo Beleza? 54 mil reais Quem quiser comprar Entra em contato comigo Pelo meu telefone Que vai estar aqui Na descrição do vídeo Sou Alexandre Os carros Sou corretor de veículos Vendo o carro para todo o país Dessa maneira Carro que custa 71 Você vai levar pro 54 Grande oportunidade Tá aqui meu telefone Dá pausa no seu aparelho Na sua TV Me liga O carro tá aqui em Brasília Distrito Federal Muito boa, viu, pessoal? Muito boa Só de pneu tem 4, 5 mil reais É um carro que custa 71 Você vai levar pro 54 Beleza? Mas não demora a ligar, não Se você demorar a ligar Você vai perder esse carro 7 lugares, automática Show de bola Beleza? Me liga Deixa o like Se inscreva no canal Qualquer carro que você precisar Aqui em Brasília Fala comigo Se eu não tiver Eu dou um jeito Carrum Se inscreva no canal E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma